Música O Plano Municipal de Cultura que consolida o que será feito nos próximos 10 anos, dando oportunidade a quem vai continuar trabalhando na cultura, ter as ações que são planejadas e devem ser executadas. É uma satisfação poder assinar esse plano e garantir para a cultura, né, o poder fazer cultura na cidade, oferecer através dos editais, através de tudo que acontece na cultura de Maringá. É um prazer muito grande até porque há 10 anos atrás eu era o presidente da Câmara quando promovi a primeira audiência pública da cultura e criamos um grupo de trabalho para atuar na área da cultura. Quer dizer, lá 10 anos depois a gente aqui como prefeito e vários como promotores, culturais, enfim, Conselho de Cultura, assinando esta lei, planejando a cultura pelos próximos 10 anos. A partir de agora há um norte oficial. A Secretaria de Cultura já realiza muitas das diretrizes do plano, a gente sempre fez isso durante 8 anos, mas agora há uma obrigação por lei, há uma obrigação para ser seguida e isso garante muita coisa para o nosso setor. Há 10 anos eu estava lá na Conferência de Cultura, eu participei do GT de Cultura há 10 anos, foi quando eu comecei a ter um entendimento do que era o Sistema Municipal de Cultura. A gente não sabia que ia demorar tanto tempo, claro, é uma coisa, é revolucionário isso hoje, todas as áreas, a saúde tem tudo, então o pessoal queria também para a cultura. Eu estava lá atrás também discutindo isso. Hoje, passei 6 anos aqui dentro da Secretaria de Cultura, uma maior parte como diretor de eventos, agora no final como secretário de cultura e assim, é um privilégio estar aqui. O plano, ele foi construído, a gente sempre fala, não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. Toda a sociedade participou, são mais de 150 ações que estão previstas no plano, então é um plano para ser adotado dentro dos próximos 10 anos, mas muitas das coisas já estão sendo efetivadas, mas é importante que esteja registrado. E essa construção, essa construção democrática envolveu de fato a comunidade, então a gente está com um plano, uma lei de um plano extremamente maduro que reflete de fato aquilo que a sociedade quer como política pública de cultura. E foi importante participar desse momento aqui da assinatura da lei do plano municipal de cultura para transformar de fato algumas iniciativas culturais da cidade em política de estado. Então isso é importante porque, independentemente de quem passar daqui para frente, essas políticas vão continuar. É um elemento facilitador, mas é também um grande desafio, né, Tiago? Ah, sim, é um desafio imenso aí, né, a gente tocar. Qualquer secretaria, na verdade, do município de Maringá, o secretário tem uma baita responsabilidade para manter a cidade nesses altos índices que vem aparecendo nos últimos anos nos mais diversos rankings. Então manter a cidade nesses altos índices é um desafio grande para todos. Sem dúvida nenhuma, teve a participação do conselho, teve a participação da sociedade civil, todo mundo participou para a construção desse plano e agora é colocar ele em ação mesmo, né. Acho que a nossa preocupação agora é ver como é que vai ser a nova gestão que vai assumir aí, se vai assumir esse plano, se vai dar continuidade nos nossos trabalhos que vêm sendo feitos há mais de dois anos. A gente está aqui há dois anos no conselho, mas o plano já vem sendo estudado há muito tempo. Esse realmente é um grande momento, é um momento muito histórico para a nossa cidade, para nós artistas e também para o gestor, porque ele vai ter como se fosse, vamos chamar assim, de uma cartilha, né, para poder ter seguimento de todos os projetos que vêm acontecendo há décadas em Maringá, que nos facilitam muito a vida e também o acesso da população à arte e cultura do nosso município. É a consolidação de uma luta histórica da classe, né, nas falas que a gente teve aqui, teve muita ciência e que tem se trabalhado nesse plano municipal de cultura e no sistema municipal de cultura há dez anos na cidade. Então, é uma alegria que a gente esteja aqui vivendo esse momento, né, e é a consolidação do serviço da gestão, do trabalho também da sociedade civil. O plano, ele passou por diversas conferências, ele passou pelo Conselho Municipal de Cultura, Então, ele é uma construção democrática da classe artística de Maringá e também com apoio, né, governamental. A gente está construindo aqui uma política de Estado realmente para a cultura. Música